É o chefe do beat, emplacando mais uma Tipo ilusão de ótica, quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa, ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro, que coincidência né? Pois é, me encontrei, a mina ralé Eu me encontrei, a mina ralé A mina ralé, eu me encontrei, minha futura mulher Eu me encontrei, a mina ralé A mina ralé, eu me encontrei, minha futura mulher Ela é empoderada, parece que a pele dela brilha como a lua Fica mais linda e mais bela quando fica nua Pequena sereia se perdeu pelo pirata de rua É o pirata da rua Quantas vidas eu esperei Pra poder te reencontrar O que Deus criou, pudiu viver Ninguém vai separar Ninguém me separa da minha linda Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Água na boca, boca, boca Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa D'água na boca, boca, boca Cat GGM 4.0 Que é o Mandrake, Mandrake na voz Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma Sportage, é bem resolvida Não anda pra trás, Mandrake A personalidade forte Se destaca, porque ela vai no corre Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Dota de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, pano e vitón Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Dota de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, pano e vitón Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, pano e vitón Pano e vitón, pano e vitón, pano e vitón Ela para tudo, aqui tudo, desse jeitinho tu choppa o pretão Absurdo, ela é muito, muita areia pro seu caminhão Todas de sol e pimenta, chega roubando a cena Pede vizinha vermelha, olha o cabelão da morena Sem piadinha, respeito, ela dói numa encrenca Pega a chama no problema, e nó esquenta a cabeça Deixa ela quebrar, deixa ela cansar Deixa ela viver, deixa ela causar Deixa ela quebrar, deixa ela cansar Deixa ela viver, deixa ela causar Se sai da boca dela que ela não me quer Como eu sempre fui um bom rapaz Vou atrás da bela e atravesso o ilha bela E aceito uma vela pra comigo ficar jaz Eu sou a fera no pique favela Já via no tudo ela querendo mais E a bela tá Mó chave Didade Das pade Queria tá no seu lugar Verdade Maldade Sete do GM Deixe ela dançar Mo chave Didade Desde as pade Ele ia tá no seu lugar Verdade Maldade Sete do GM Deixa ela dançar Sete do GM, deixa ela dançar É o GM Esse é voar logo que vai lá Eu vou que Miami Blue, hoje eu vou de juju Só pra trombar minha gata Ela mora na zona sul, mas pra trombar o tutu Ela vem arrumada Branquinha corta o cabelão, sorriso, sorrisão E das suas porcelana Caroline Guerreiro é bom e o batom rosê Tá cor americana Andei estudando essa canção pra você Fui até a arte pra tentar me declarar Menina Quem sabe nós não pode namorar E na pequena ela é a irmã e serve Uma transfusão de prazeres noturno Ela é linda e até cego promete Mas ela sabe que a linha não namorou Toma cuidado do barulho vai te papar Toma cuidado do GM vai devorar Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado do barulho vai te papar Toma cuidado do barulho vai devorar Toma cuidado do barulho O GM Olha o tabu na bunda nessa mina Quando ela passa ela chama atenção Fica passando e chegando o copinho Jogando essa bunda na minha direção Se eu te chamar você baila comigo Eu te chamei você disse tá bom Só se o DJ GM no beat tiver comandando o som Porque ela é brava Cada sentada dará uma pancada E chegou chegando o copo não quer nada E acabou ganhando o coração do seu pretão Porque ela é brava Cada sentada dará uma pancada E chegou chegando o copo não quer nada E acabou ganhando o coração do seu pretão É incrível Essa bandida é de outro nível Não notar ela é impossível Seu feitiço é irresistível De cima a baixo toda perfeita Eu de Romeo, ela de Julieta A minha nave só tem dois lugares Vou de carruagem buscar minha princesa A minha maloqueira A minha maloqueira, rainha da minha realeza A minha maloqueira A minha maloqueira, rainha da minha realeza DJM, Rio de Janeiro Negô, negô, negô Bom dia, como vai querida, como vai teu dia Hoje eu só quero paz, não quero brilho Quero seu amor, não é calor, tô apaixonado por você Fala pro seu pai que eu não bebo cerveja Vou pra igreja, cara firmeza Quando a gente beija, gosto de cereja Vai até o dia amanhecer Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Que é o cara que te ama O nego te faz também Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Que é o cara que te ama O nego te faz também Fala pra ele que eu sou